Mesmo com a derrota de Gidata, a ameaça das máquinas de guerra Promethean não cessou. Muitas colônias humanas ainda continuam sofrendo ataques e reportam o encontro com colossais naves que estão a emerger das profundezas do solo após milênios adormecidas. E lembrando que pra você que ainda não assistiu do episódio 1 ao 10, dá uma pausa e vai conferir os vídeos anteriores que deixei na playlist ou no card aqui em cima, pra você não se perder na história, beleza? Então não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho, porque o YouTube não notifica automaticamente quando saem os vídeos novos aqui no canal. Valeu galera, muito obrigado e vamos lá! A história começa em Canchata, onde o Esquadrão de Espartãs 4, a Equipe Osiris, formada por Jameson Locke, Holly Tanaka, Edward Buck e Olympia Veil, saltam em território inimigo para extrair Halcy das forças do novo líder Covenants, conhecido pelo vulgo de Juandama, pois a Doutora tem informações sobre uma série de ataques de origem Forerunner em colônias humanas. Enquanto abrem caminho para as coordenadas da refém, as forças Covenants estão sendo atacadas por forças Prometheans, dando indícios que após a queda de Didata, seja lá quem for que tomou o controle dessas máquinas de guerra, este não é mais aliado do Covenants. Depois de combater as forças inimigas, a Equipe Osiris finalmente mata N'Dama, e extraia a Doutora Halcy com sucesso. Enquanto isso, em outro ponto da galáxia, com a história mudando agora o foco para a Equipe Azul, na estação de pesquisa Argent Moon, onde os Spartans possuem a missão de protegê-la das forças Covenants que tomaram o controle do complexo. A Equipe Azul é composta completamente por Spartans da segunda geração do programa, sendo estes John-117, o Master Chief, Frederick-104, Kelly-087, e Linda-058. Após lutarem contra Hunters que defendiam o local, o Master Chief tem uma visão de Cortana, que o contactou através do Dominion, ativando uma enorme máquina e dizendo-lhe que Meridian é o próximo. Ao se recuperar, ele e a Equipe Azul continuam a missão, decidindo destruir a Argent Moon para impedir o Covenants de adquirir informações contidas na estação. Os Spartans sobrecarregam o reator e se preparam para sair do local, com o Master Chief direcionando-os à colônia humana de Meridian, totalmente contra as ordens de seu superior, e esperando chegar lá antes que qualquer equipe que o NSC decida enviar para investigar se Cortana ainda está viva. A bordo da Infinity, Halcy revela a Lasky que Cortana de alguma forma ganhou acesso ao domínio, e consequentemente ao conhecimento Forerunner. Como comentei nos vídeos anteriores, o domínio até então havia sido completamente destruído pelos disparos dos Halos, mas aparentemente resolveram reintroduzir Thor de fato novamente na lore, com uma pequena parte dele conservado sob a proteção de um mundo escudo Forerunner. Desconfiados que Cortana esteja manipulando o Master Chief, o esquadrão Osiris é enviado atrás da Equipe Azul, com ordens para trazê-lo de volta e neutralizá-los com restrições de armadura. Chegando a Meridian, o Osiris desce em um elevador espacial e são contactados pelo Governador Sloan, uma inteligência artificial que administra a colônia que aceita sua presença em troca de ajuda para combater as forças Prometheans que estão atacando os colônios. Lutando com as forças de segurança da colônia, a Liang Dortmund Corporation, Osiris afasta os Prometheans o suficiente para que os colônios fujam para um local seguro. O Governador providencia um Pelican para levá-los para a Estação Apoid, onde eles acham Proer que a Equipe Azul usou para chegar ao planeta. O esquadrão Osiris segue lutando contra mais forças Prometheans até se encontrarem com o Warden Eterno, ou simplesmente Warden, um robôzão milgrau criado para proteger o domínio, que se apresenta como protetor de Cortana e ataca Osiris para evitar que eles cheguem até a Equipe Azul e ao Guardian. Guardians são naves gigantescas com capacidade de destruição planetárias, originalmente criadas pelos Forerunners para policiar sistemas solares inteiros durante o período do Império Ecúmino. Ao derrotarem-no, Osiris encara a Equipe Azul movendo-se através de uma série de portais tentando alcançar o Guardian. Loki é o único membro do esquadrão Osiris que é capaz de alcançar a Equipe Azul e entra com Master Chief em um combate corpo a corpo. Loki é derrotado com seu próprio dispositivo que neutraliza sua armadura, mas não sem antes danificar o capacete de Chief para dar atenção na trama toda, como se os dois fossem grandes rivais, mas fica por isso mesmo que me incomodou bastante, de certa forma. A Equipe Azul embarca no Guardian, que começa a carregar o Drive Sleep Space, sendo capaz de devassar Meridian com ondas de choque. O Governador Sloan revela que Cortana tinha o contactado antes, permitindo-o evacuar o maior número possível de pessoas da colônia, e que aí pretende se juntar ao novo amanhecer que Cortana o havia prometido junto à cura de seu estágio de rampasse. O esquadrão Osiris sobe ao elevador espacial para chegar ao Pelican e voltar à Infinity. Já a bordo, Hal se deduz que outro Guardian dormente encontra-se abaixo da superfície de Sunion, em Sun Hilius. Além disso, Holland, a IA de bordo da Infinity, descobre que o som que o Guardian emitiu durante a sua ativação foi, na verdade, um conjunto de coordenadas de Sleep Space, e que eles poderiam chegar até o Guardian de Sun Hilius, eles podem seguir-o até o destino da Equipe Azul. O Capitão Lesk deixa claro ao esquadrão Osiris que não quer envolver o NSC na Guerra Civil de Sun Hilius, pois agora o planeta encontra-se dividido entre os antigos aliados do Covenant e os reformistas, liderados por Telveidami. Mudando mais uma vez de cenário, a Equipe Azul chega a um exuberante mundo Forerunner chamado Genesis, e observam a chegada de vários Guardias simultaneamente. Eles são levados a um console por um sinal familiar e encontram os sobreviventes Covenants, que foram arrastados através das múltiplas aberturas do Space ativadas pelos Guardians, e acreditam que Genesis é o planeta prometido pelos Profetas, os antigos líderes da aliança. Eles encontram com o Warden, agora em outro corpo, que mais uma vez se apresenta como defensor de Cortana. À medida que a Equipe Azul se aproxima de seu destino, o Warden se aproxima para interrogar Master Chief sobre suas intenções. Quando John responde que pretende levar Cortana para casa, o Warden anuncia que eles se tornaram uma ameaça para o objetivo deles, e usa suas forças Prometheans como tentativa de detê-los. Mais uma vez o robôzão é derrotado, e os Spartans são contactados por Cortana, que explica que ela chegou ao planeta a bordo dos destroços da nave de Didata, e que seu estado de ramp se foi curado ao acessar o domínio. Voltando para Infinity, o NSC se prepara para enviar os íris para Sanhilius, como escolta das espadas de Sanhilius. A equipe se dirige para a Câmara do Antigo Conselho, esperando que Telva e Demi, o Árbitro, possa ajudá-los a encontrar o Guardian sob a cidade de Sunyan, que ainda está sob controle do Covenant. Os Spartans, felizmente, chegam a tempo de extrair e salvar a pele do Árbitro, e fogem em um Phantom até um acampamento aliado, onde eles planejam o contra-ataque contra as forças inimigas. Durante um momento tenso entre Loki e o Árbitro, pois os dois possuem contas pendentes em relação ao passado, pois Loki emitiu um dossiê e montou um plano de assassinato mal sucedido contra Tel, durante o período da Guerra Humana no Covenants. Mas a treta iminente é interrompida por Cortana, que revela sua presença no planeta. Hal se descobre que se puderem adquirir uma sentinela de uma das ruínas Forerunners espalhadas por todo o planeta, ela pode ser usada para ativar o Guardian. A equipe Osiris é enviada para encontrar tal construto em uma instalação Forerunner, com apoio aéreo de Árbitro. Um Kraken, uma espécie de plataforma de assalto móvel, maior que os antigos Scarabs, se posiciona entre Osiris e a localização do construto, forçando-os a destruí-lo. Eles recuperam a sentinela e a entregam a Halsey, que é a programa para ativar o Guardian. O construto imediatamente define sua tarefa, e o Árbitro leva suas forças para executar um grande ataque final a Sunnion, para destruir o que resta do Covenants em San Helios. O esquadrão Osiris avança, ajudando os guerreiros do Árbitro, mas sua prioridade é chegar ao Guardian, acima de tudo. O Order também se encontra em Sunnion, e lidera forças Prometheus para tentar parar Osiris. Mas, mais uma vez, depois da terceira boss fight, no mesmo jogo contra o mesmo cara, é derrotado mais uma vez. Nessa altura, já está 3 a 0 para os Spartans. À medida que o Guardian se ativa, ele se prepara para abrir um portal Sleep Space, criando ondas de choque similares aos pulsos vistos em Meridian anteriormente. A Comandante Palmer e a Doutora Halsey usam um Pelican para embarcar Osiris no Guardian, tarefa que foram capazes de cumprir. Ao chegar em Gênesis, o esquadrão Osiris consegue desembarcar em segurança, e tentam entrar em contato com o Master Chief. Então são soldados pelo monitor do mundo Forerunner, 031 Exuberant Withness, que está irritado por Warden e Cortana terem bloqueado acesso aos próprios sistemas. Ele explica que os dois planejam transferir o manto da responsabilidade para as criações, e usar os guardias para policiar todo o espaço habitado em nome das formas de vida orgânicas, quer eles desejem ou não sua proteção. O monitor os ajuda enquanto se dirigem até um link para acessar o domínio, observando que Cortana realmente guiou a equipe azul em círculos para ganhar tempo. Depois que Osiris e Exuberant lutam contra as forças Prometheans, eles se encontram com a equipe azul, e oferecem ajuda a Master Chief para parar Cortana, que agora separa as duas equipes. O Warden novamente confronta a equipe azul, tentando convencer Cortana de que eles são uma ameaça para o plano dela, mas ela destrói o corpo do robô para proteger a equipe azul, e principalmente, John. Master Chief então diz que não importa o quão calorosa seja a sua recepção, ele sempre suspeitou de Cortana desde que pôs o pés em Gênesis, e reconhece que ela tentou manipulá-lo através de táticas psicológicas, questionando-a sobre as mortes que os Guardians causaram, que aliás não foram poucas, mas isso eu vou explicar nos próximos vídeos. À medida que as forças Prometheans renovam seu ataque, Kelly especula que Cortana está permitindo ao Warden suas tentativas periódicas de manter a equipe azul distraída. O robôzão afirma que, enquanto a bibliotecária pretendia que o manto fosse transmitido à humanidade, e a estava preparando para tal tarefa, o próprio manto não era para a humanidade, mas sim para suas criações, as IAs. Sendo assim, Master Chief nunca foi um reclaimer, e sim Cortana, o que no meu ponto de vista pessoal não faz sentido nenhum essa explicação. Meio que jogou no lixo todos os anos de história de Halo Halo abaixo. Mas enfim, Warden repetidamente pede a Cortana para que ela reconheça a equipe azul como ameaça. Sem paciência, Warden decide por um fim à história por si mesmo, atacando a equipe azul com múltiplos corpos simultaneamente. Cortana diz que se o robôzão acredita nela para usar o domínio, ele também deve confiar em seu julgamento para com Master Chief e a equipe azul, e reconhece que ele a está usando para seus próprios fins. Finalmente Cortana renasce em um novo avatar holográfico para representar sua mudança. Chief tenta convencê-la de desistir de seu plano, mas ela prende John e sua equipe dentro de uma Krypton Forerunner. O esquadrão Osiris segue testemunhando a implantação dos Guardians, e a chegada de centenas de IAs de todo o espaço humano e não humano para juntar-se a nova facção de Cortana. Essa nova facção que recebe o nome de Kraytas, ou criações, como prefiram chamar. Com Osiris tentando evitar que a Krypton se afaste com Cortana, ela tenta usar suas histórias individuais para desmoralizá-los, e os acusa de serem imitações fracas de seus Spartans. Locke responde que a Doutora Hal se confia neles para trazer Chief de volta, e Cortana lhe diz que vai punir a Doutora em breve. Exuberance e Wefness continuam a ajudá-los a progredir, tentando chegar a Krypton. Cortana anuncia que pretende colocar Master Chief e a equipe azul em êxtase por 10 mil anos, tempo suficiente para ela consolidar seu controle sobre a galáxia. Quando Cortana começa a deixar Gênesis à bordo de um Guardian, ela começa a transmitir através da galáxia uma mensagem, prometendo uma era de paz e prosperidade sobre seu governo benevolente, e advertindo que aqueles que resistirem serão conquistados à força. Cortana começa a enviar seus Guardians, mas descobre que Osiris restaurou o controle de Gênesis para Exuberance, que usa um enxame de sentinelas para tirar Krypton do controle de Cortana, capturando-a e mantendo-a no planeta, enquanto o Guardian de Cortana sai pelo portal Sleep Space. A equipe azul é libertada de sua prisão e finalmente se junta ao esquadrão Osiris. Cortana e suas IAs começam a tomar controle do espaço dominado pelo NSC, utilizando os Guardians para tal tarefa. Ela arrastreia a Infinity, o que faz com que a nave faça vários saltos Sleep Space de emergência aleatórios para escapar e encontrar uma maneira de contra-atacar. ...entidos de socorro em todos os canais. É Cortana? Ela e outras IAs estão bloqueando tudo. A terra, a polícia, 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 a polícia e a polícia. ...entidos de socorro em todos os canais. O Mental da Responsabilidade para a Galáxia abriga tudo, mas só as criações são seus mestres. Tudo limpo, Capitão. Ela pode rastrear? Eu acho que ela pode. Continue saltos aleatórios, fora de lugares maiores. Vamos só fugir? Até ter um jeito de lutar. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Então se você curtiu o vídeo, deixe aquele like. E caso seja a sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho, porque ainda há muito conteúdo de Halo vindo por aí. Valeu galera, muito obrigado e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.